E aí galera, tudo bom? Sou o Hudson aqui, trabalho num estúdio da IAO, do Resort La Torre, aqui na Bahia. E nós tivemos a oportunidade de fazer um curso de aprender a mexer e trabalhar com a TriCaster, com o Renan. E o curso foi sensacional. Eu posso dizer pra vocês que nós aprendemos muito. O equipamento é sensacional, fantástico. A gente consegue fazer praticamente uma TV aqui dentro do estúdio, transmitir, fazer trabalho pras mídias sociais. E o suporte, todo o conhecimento que o Renan passou pra gente foi assim de qualidade. Inclusive, a gente já tem um tempo que a gente fez esse curso e o Renan ainda continua prestando um suporte fenomenal. A gente sempre que tem uma dúvida, tem alguma coisa, a gente recorre, liga pra ele. E ele tá sempre pronto pra nos atender. Então, eu super recomendo. E comprem e façam o curso com o Renan. A Bracadabra está aí pra fazer a diferença no mercado, gente. Obrigadão.